olá seja bem-vindo como acelerar um vídeo no shot shot é um editor de vídeo incrível com várias opções e você pode acelerar vídeo nele vamos lá vamos acelerar vamos correr vamos deixar ligeiro clique em vídeo clique em novo projeto eu vou clicar aqui em vídeo e vou adicionar esse projeto aqui vou confirmar em verde você pode adicionar um projeto em branco mas como eu quero acelerar um vídeo eu vou nesse aqui que eu selecionei vou clicar em verde aqui para confirmar e aqui está o vídeo eu não vou apertar o play olha o tamanho dele tem 25 segundos se eu apertar o play vai rodar musiquinha que está de fundo dele então eu vou acelerar esse vídeo vou clicar sobre ele tá esse vídeo do do metaforando pegando de exemplo e vou para acelerar muito simples eu pego ele clico clique em cima clique em rapidez e aqui eu controlo a velocidade que eu quero se eu colocar aqui ele vai ficar em câmera lenta né ó se eu colocar aqui ele vai ficar rápido ó e aqui eu tenho também a opção padrão que tem um pontinho aqui para você deixar de volta tem a opção de curvas aqui do lado que eu posso fazer o seguinte eu posso acelerar uma parte deixar rápido uma parte eu posso deixar lenta outra parte tá aí você faz efeito rápido lento rápido e lento né você pode clicar em menos aqui para excluir um ponto de fuga né se eu clicar em menos ele sai tá se eu clicar em adicionar ele adiciona e aí são os quatro pontos de fuga que eu posso colocar né 45 então vamos ver como é que vai ficar esse áudio todo doido aqui vamos aqui ó lento rápido aí vai ficando lento e não pausa aqui e ela ficar rápido ó legal demais esse é feito você consegue é deixar parte do vídeo rápida e lenta de acordo com o projeto que você tá fazendo vou clicar aqui aqui para confirmar tá aí o meu vídeo adicionado aqui ao projeto aí vai ter rapidez e lentidão rapidez lentidão e agora eu só salvar o projeto clicando em salvar escolhe a resolução e a taxa de frames clica aqui em salvar e ele vai fazer o download do seu vídeo colocando ele na sua galeria e também você pode compartilhar no ar no instagram no youtube e aí vai tá bom é isso daí espero que tenha te ajudado é nem sempre a música se acelerar a quantidade de autorais então toma cuidado aí tá só falando se gostou desse a dica deixa seu like se inscreva no canal que eu vou estar fazendo mais vídeos sobre o shot fui e aí